E agora, com vocês, a Rádio Gori, a rádio dos alunos para os youtubers. E aí, galera, estamos de volta aqui em mais um Rádio Gori, no seu canal do Dr. Gori. Estamos de volta, graças a Deus, estamos restabelecidos do negócio que pegou nós, que já estava meio coisado, mas estamos de volta. E nós vamos agora fazer o alô para os youtubers. Como não tivemos vídeos oficiais nesta semana, devido que eu estava meio coisadando, então nós vamos, como eu prometi para vocês, que participaram da live na última sexta-feira, que hoje é domingo, tá bom? A gente sempre grava o Rádio Gori no domingo, ok, ok. Então a gente já fica sabendo, já que, não sei o que, nem menos. Embora que já é dado o recado, que todo sábado, às 23h59, eu pego os nomes, tem uma relação aqui. Eu esqueci o outro papel, hoje eu marquei nesse papelzinho aqui, tá vendo? Que o coisa está aqui, vai segurar para nós. Segura aqui, não, segura não, que não dá para mim ler. Fica aqui. O coisinha, não sei se eu já postei ou se eu vou postar aí um vídeo, né, porque ele tomou banho, eu dei um banho nele. Só que eu não estava acostumado com o banho, ele ficou meio coisadinho, ele ficou meio engripado, que nem eu, está engripadinho. Está meio coisado, mas então... Mas ele vai estar logo, ele também vai votar, enquanto ele não vier, nós vamos deixar aqui o nosso assessor para assuntos... O nosso assessor de marketing do canal. Inclusive a minha filha está com raiva dele, porque ela queria ser assessora para assuntos de marketing, mas o assessor para assuntos de marketing é ele, tá? Então vamos lá, o coisinha não veio hoje. Então a gente vai seguir aqui e vamos começar com os... Lembrando que tem uma missão honrosa, né, que é aqui. Tem 10 canais que a gente vai mandar um alô e tem um canal que é o canal de destaque. Ok? Ok? Então vamos para o... E volta? Voltemos? Voltemos já? Já voltemos? Então tá, beleza. Vamos começar com o primeiro canal em destaque, que é o primeiro canal que comentou na live e na hora que a live virou vídeo lá no canal. Ok? Todos os dias a gente vai tentar fazer uma live todos os dias. O dia que não der, ele não faz, mas o dia que der, vocês ficam sabendo. 20 horas vocês dão uma passada no canal, se o YouTube não avisar vocês, dão uma passada lá, ok? Pra ver se tem live, então a gente está lá ao vivo aqui na 87FM. E o canal de destaque, não, destaque não, o Menção Honrosa do Rádio Gore número... Acho que é o número 6. Se não for, depois não é rumo. Depois vai estar o número em algum lugar aqui, ó. Aí vocês veem aí qual que é o rádio, que número que é esse Rádio Gore. A Menção Honrosa do vídeo de hoje, do Rádio Gore número 6, é a Tia Paula Silva! Também quero um aplauso pra ela. E isso, aplausos para a Tia Paula Silva, que comentou na live, né? Ela também participou durante a live e também comentou depois que a live virou vídeo. Então, Tia Paula Silva, obrigado, um beijo. Eu vou fazer aquele fantoche de papel lá, hein? Vou fazer um negócio aqui no canal. Vou fazer um vídeo com um fantoche de papel. Pode ser, não? Ok! Então vamos lá, pode? Tem pedido para o cara. Ah, não. Não esqueceu? Tem pedido que pode. Então tá, ok. Faz certinho aí. Tem bagunça. Não pode mexer aqui nesse microfone, que esse microfone aqui é caro, tá? Vamos para o nosso primeiro canal do Alô de hoje. Eu não sei onde vai aparecer. Eu acho que tem mais espaço desse lado aqui, ó. Aqui que tem mais espaço. O card, se aparecer algum card, ele vai aparecer lá, ó. Não sei se a minha mão saiu da tela ou se ainda tá, mas é desse lado aqui o card, tá? Eu sei que eu já olhei aí e já vi como é que tá o negócio aqui. Então vai aparecer aqui a foto da pessoa. Não necessariamente entra a minha mão. Vai nesse pedaço aqui que tá grandão. Selenitube! Um beijo pra Selenitube. Eu adoro o canal dela. Eu gosto dos vídeos dela porque ela é muito verdadeira. Ela é muito legal. E ela é muito despojadona. Tinha que ter mais inscritos no vídeo dela. Eu não sei por que tem poucos inscritos. Você tá vendo a Selenitube aqui? Ah, Selenitube. Então um beijo pra você. Muito obrigado pela presença e pelo seu comentário. Ela comentou que tinha perdido a live, mas na próxima ela ia participar. Com certeza ela vai participar. A gente vai agora para o segundo, que é a minha querida Marilene Ramos. Aplausos. Essa é a molecada de outubro. Vai, um aplauso agora. E esse é o aplauso para a Marilene Ramos. Ela põe muito vídeo lá. Eu tenho que ir lá ver os vídeos. Daí eu tenho que tirar dois dias só para ver vídeo dela. Porque senão não vai dar certo. Eu não vou conseguir acompanhar tudo o conteúdo que ela coloca. Ok? Marilene Ramos, um beijo pra você. E pros dois amigos seus lá. O Aureliano e o outro, que eu esqueço o nome. Que eles também é legal e eles tocam muito bem. O negócio te ajuda bacana. Agora o terceiro. Eu vou ter que olhar aqui. E o terceiro é o Adriano Lima, diretamente das ruas. Obrigado, Adriano Lima, pelo seu comentário. Ele apareceu na live também. Ele estava na live também. Adriano Lima, diretamente das ruas. Lembrando que todos os canais que nós dizemos aqui, que vão aparecer aqui. Não sei se eu vou pôr os comentários. Eu não sei se os comentários vão estar aí. Está escrito o Dr. Gorm. Segue no Twitter também, tá? Segue no Twitter. O pessoal do Twitter está reclamando que eu não estou pedindo mais para seguir no Twitter. Segue no Twitter aí. Ok? E o Adriano Lima está aparecendo aqui. E também vai ter o link na descrição. Você segue todo mundo aí. Ok? Pode ser? Então está combinado. Vamos para o quinto. Quinto. Ana Mirti Sonhadora. Gente. O canal do Ana Mirti Sonhadora é da hora. Visitem. Visitem. Depois vocês comentam se vocês acharam legal ou não. Apesar dela ser também uma pessoa legal. Ela estava na live também. Embora que acho que todo mundo que comentou aqui acho que estava na live. Porque eu avisei na live que o Rádio Gora ia ser de todo mundo que comentou na live. Ok? Então obrigado pela sintonia. Sintonia. Obrigado pela presença. É sintonia na live. E obrigado pelos comentários que vocês deixaram aqui. Vamos agora para o número 6. Bomboniere Mundial 2. Eu acho que deve ter o Bomboniere Mundial 1. Porque esse é o Bomboniere Mundial 2. Então vamos. Molecadinha. Aplausos. DJI, meu Deus. Espera o piquinho não. Você põe uma molecadinha. Você põe uma aplausa. Se você errar, põe uma aplausa primeiro. Depois põe uma molecadinha. Mas por favor. Não deixa de pôr nenhum dos dois aí. Para essa galera. Que essa galera é legal. Vai aparecer aqui. É para aparecer aqui. Se não aparecer aqui o problema não é meu. A culpa é nossa. Não. A culpa não é nossa. Eu sou chegada. Eu passo uma maquiagem hoje. Tá? Tudo bem. Coisadinho. É. Meu nome. Vamos lá para o número 7. Maria Eduarda Guimarães. Obrigado, Maricota. Obrigado, Maria Eduarda Guimarães, por você ter presenciado a nossa live. Você interagiu com todo mundo. Você conversou. Nós conversando. Quando não dá para me falar com vocês que eu estou no ar falando as coisas com os ouvintes. Vocês conversam entre os seis mesmo. E a coisa fica legal. Ok. 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 E a intenção da live é essa. A gente interage tanto pelo rádio. Você entra aí. Vai aparecer aí. www.87fmbauru.com.br Você pode baixar o Rádios Net ou o Tunein. Você digita Bauru lá e procura 87FM Bauru. E você ouve a programação pela internet e vê a live. Interage com a galera. Pede a sua música e fica sossegado. Ok. Maria Eduarda, muito obrigado pela sua presença. Tá bom, querida? Um beijo. Um beijo meio coisado que esse microfone aqui é meu. Vamos agora para o número 8. O número 8 vem de longe. Ele vem lá da cidade de Okazaki, no Japão. Com bolo de chocolate e tudo. É. O nosso beijo de agora. O nosso abraço vai para... Thelma Ikechima. Eu não lembro o nome do filho dela, mas esse coisa da brincadeira foi para o filho dela, tá? Ele também participou da live lá e pediu para a gente mandar um aluno, mandando um oi para ele. E ele gostou. Ele é. Ele ficou coisadinho. Ele gostou, né? Obrigado, Thelma, pela sua presença na live. Aí é de manhã, né? Você não saiu para trabalhar ainda, não coisou. Um nome que eu senti farto aqui é que ele fala que eu estou dormindo aqui, é tarde. É o Garapé. O Garapé não vê direito. Parece nos comentários aí também. E a hora que eu avisei, você ainda estava online. Ok? 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 Então, beleza. Vamos agora... Obrigado, Thelma Ikechima. Vamos para o número 9. E o número 9, Andréa Silva Salakino. Obrigado, Andréa, pela sua presença. O Coisa não escreveu, né? O Strider. O Strider não escreveu, mas tudo bem, ele vai estar lembrando dele. Não vai aparecer a cara do Strider aqui, não. Só da Andréa. Mas o Strider participou também. Nós estamos lembrando, porque os dois é... Coisado. Eles é NNNs. Eles é um casal e amoroso. E o canal do Strider também é legal. E vocês vão lá também no canal da Andréa. Acho que faz tempo que eu fui lá. Andréa, qual a carcegada que eu vou no seu canal, tá bom? Esse microfone aqui é novo. Está com um cheiro coisado. Um cheiro de novo. Mas um cheiro de novo ou diferente. Não está com um cheiro de novo ou de novo. Sabe? Tudo coisa... Está precisando tomar um banho também. Acho que a semana que vem vai ser você, hein? Vai tomar um banho. Fica na sua. Obrigado, Andréa, pela sua presença. Volto sempre e nas nossas lives também. Sempre compareço. Eu sei que vocês sempre veem, mas daí a gente fala só por... Para coisar, né? Para lembrar vocês. Para vocês ficarem coisados na cabeça. A live é a live do Dr. Agora e todo dia das 8 às 10. Então já era. E na última live o nosso recorde foi de 13 pessoas. Mas está bom. Está bom. Está bom. Porque... Ah, depois eu falo. Vamos agora para o número 10. O número 10 é Conte um Conto. Conte um Conto. Um beijo para você. Muito obrigado pela presença na live. Muito obrigado pelo carinho. Estão me esperando a sequência do negócio lá, mas tudo bem. Fica sossegado. Está vendo aqui o Conte um Conto e vai ter a descrição aí no vídeo. Vai ter a descrição aí de todo mundo que passou aí para cima. Quer dizer, que passou aqui para cima. E também para vocês visitar os canais. Ok? Pelo menos o último vídeo. Tá? Então é isso aí. Agora vamos para o canal em destaque. Eu não sei quanto tempo vai passar. Eu vou ficar falando aqui. Ele vai aparecer na tela. E vocês vão ver. O canal ainda... Tambores? Ah, eu esqueci dos tambores nos outros, né? Mas no outro não é coisa. Que não é ficou parado. Então não é perdeu. Não é... Ficou meio amnesiado. É ficando amnesiado. Mas nós já está saindo da coisa. E já vai ficar tudo coisado. Ok? Então vamos. Tambores? Eu acho que está passando errado. Mas se estiver passando errado, Seis coisas que depois nós vamos... Para a semana que vem não é, irmão? Tambores? Agora vamos. O canal em destaque é o TV RRS Gamers. Do meu querido amigo Robério. Ele que mora em São Vicente, em Santos. Mas torce para a equipe do Corinthians. Então você está vendo para sair o canal do Robério. Que é um canal de games. Ele faz vídeo de vários joguinhos aí. Que tem uns joguinhos aí que eu não entendo. Mas eu gosto de ver os jogos dele jogando. Porque ele parece que ele é meio inteligentão. Ok? Então vocês estão vendo o canal dele aí. A gente vai passar pela aba principal. A gente vai mostrar a aba vídeos. Gente, vocês veem direito aí no canal seu. Se nós mostra playlist. Tá? Nós mostra playlist. Nós sobe e desce. Depois nós mostra o sobre. Nós mostra a discussão. Nós mostra tudo isso. Se tiver coisa no seu canal aí que não tiver certo. A lista de canal também nós mostra. Se não tiver certo aí o problema é seu. As pessoas que veem que não querem se inscrever. Mas tudo bem. Vocês estão vendo aí, né? O vídeo. Do... O vídeo... O canal. E acho que vai passar um pedacinho de algum vídeo aí. Do nosso querido Robério. Ok? Esse é o canal em destaque de hoje. Do nosso Rádio Gora. Não sei se é o número 6. Eu não sei se é o número... Sei lá. Eu acho que é o 6. Porque... É. A hora que voltar pra mim eu vou mostrar um negócio pra vocês. Ele tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Tá? Ele tá escondido atrás do microfone. Nem vai aparecer no vídeo eu acho. Tá bom. Corta pra mim. Chega. Tá bom, Robério. É nóis na fita. O Robério é legal. Ele vai compartilhar no Twitter. Ele compartilha quando ele não tá coisado. Mas agora que ele tá coisado eu acho que ele vai coisar nóis no Twitter lá. Então... Volta. Corta pra mim. Cortou? Corta pra mim. Então... Cortou já pra mim? Corta pra mim já ou não? Cortou. Ficou uma musguinha aí o negócio? Mas ok. Então o canal em destaque foi o TV RRS Gamer. Tá? Então você fica esperto aí. Você coisa os negócios aí tudo certinho no vídeo oficial. Comenta pra você aparecer aqui no próximo Rádio Gora. E eu tava olhando aqui na minha lista. Eu esqueci de falar de um canal. Eu esqueci de falar do Demonstrando que é a posição número 4. Se eu falei do Demonstrando, agora como eu tô gravando não dá pra saber se eu falei. Mas se eu falei, tá? Vai repetir um pedacinho. Vai aparecer o Demonstrando aqui. Porque ele sempre que aparece. Os vídeos do Demonstrando são legais. Tá? Tem um negocinho de conversa com ele mesmo. Ele faz... É da hora. Vai. Eu não vou falar muito porque eu sei lá e dê. Porque quem tem que dar uma opinião pra ver se vai se inscrever e deixar um like e um comentário é você. Tá? É você que tem que analisar. E eu falo porque eu achei legal. Vai que você não acha. Então a coisa fica diferente. Beleza? E eu quero aproveitar também e repassar os canais que passaram por aqui. Tia Paula Silva foi a nossa menção honrosa do Rádio Gore. Número... Esse número que tá aparecendo aí na tela. Stilene Tube. Marilene Ramos. Adriano Lima, diretamente das ruas. Demonstrando a posição número 4. Ana Mirte Sonhadora. Um beijo pra você. Bom do Iere Mundial 2. Eu vou procurar A1 pra ver se ela existe. Porque se tem A2, deve ter A1 também. Vamos para Maria Eduarda Guimarães. Um beijo pra você, querida. E cuidado com esse negócio de pôr os pé e andar pra lá e pra cá e rodar, hein. Esse... Eu não lembro o nome desse negócio aí. Vovô Borde. O Vovô Borde aí. O negócio do Vovô Borde, tá? Telma Ikeshima lá do Japão. Também sempre nos acompanhando. Andréia Silva Sabatino. Conte um conto. E o canal em destaque, o R... TV RRS... Pera aí. TV RRS Games. Acertei. Do Robério, lá de São Vicente. Ok? Então vocês visitem os vídeos do canal. Visitem os canais que foram citados. Deixem um like aqui, um like ali, outro like lá. Se eu já tiver postado o vídeo de um coisinho tomando banho, porque ele ficou doente depois que ele tomou banho, que ele não era acostumado, vai aparecer um card aqui, nesse lugar, por aqui, ó. Uma bolinha que vai fazer um risco assim e vai escrever indicado, né? Isso aqui tá aparecendo a galera e aqui vai aparecer o card. Eu não sei se a minha mão tá fora da tela ou não tá, mas vai aparecer aí. Tá bom? Então eu quero deixar um beijo pra todos vocês. Muito obrigado. O Doutor Gory agradece o carinho de vocês enquanto nós estivemos fora. Nós tava... Nós tava coisado. Então agora nós já não tá mais. Ó, vamos voltar e vamos fazer mais vídeos legais pra você. E vamos visitar os seus vídeos. E vamos passar no seu canal. Agora o que nós vamos fazer? É chamar o Tch Final. Não se você vem daqui, se vem daqui, de cima, de baixo. Se vira um monte de quadradinho, um monte de skin. Ele vem. O Tch vem. É só eu chamar ele. Venha para nós o Final Tch... É só eu chamar ele. 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 Obrigado.